Oh! Não, Luder, para de... Fala, cavaleiros! Lau aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Sentency Awakening. Hoje eu vou estar trazendo pra vocês, gente, finalmente a gente gastando no cheirozinho divino, meus nobres. Agora eu tô falando perto do microfone, eu tô falando aqui, ó, delícia. Vou sempre falar agora, perto do microfone, que senão não dá, né? Ninguém merece. Pra quem não acompanhou, eu fiz uma livezinha ontem, às 2 horas da tarde, a gente ficou até 6 horas jogando lá com o pessoal. E nessa live a gente passou astral, e o especialista, vários astral, gastou muita gema, cara, jogou, terminando-nos uma consagração na minha conta. Então, tipo assim, quem tá perdendo, gente, primeiro linkzinho da descrição, não perde não, cara. Eu faço live aqui no YouTube mesmo, então você não vai precisar baixar a aplicativa, baixar... Vai precisar baixar nada, você só vai precisar transceder e abrir o primeiro linkzinho. Já é isso, se inscrever lá naquele canal, porque, né, tipo, saco merda. Agora a gente tem o Discord também, que tá na descrição, então se você quiser vir trocar ideia aí com a gente, né? Então, gente, antes de tudo, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, pra você não perder os próximos vídeos. Vocês sabem, gente, tem vídeo todos os dias aqui, por meio-dia mais ou menos, então você pode almoçar vendo aqui o nosso videozinho. Quem puder deixar o seu apoio aí, eu vou agradecer demais. Então, gente, sem enrolação, tamo junto, bora! Meu nome, eu acho que eu vou ter que pegar outro chat aqui, cara. No cajado do Cefeu? Hum, tu gosta do cajado? Hum, delícia. Quem não gosta, né? Então, show. Vamos lá no cajado do Cefeu, então. Cajado do Cefeu. Deixa eu só puxar meu microfone pra cá, né, porque ninguém merece. Calma aí. Cajado do Cefeu? Do Cefeu? Cefeu? Ah, o Cefeu é aquele velho, né? Sentado na cadeira lá, entendeu? Que é o Cefeu. Ah, não, ele não tá sentado no lugar. Ah, tá. Ele só tá, sei lá, só tá flutuando. Entendi. Ó, ah, moleque. Quando eu dar essa lagadinha, porque... Podia ser, tá? Podia ser, cara. Saia da Cassiopeia. Já é, meu nome. Cassiopeia tem... Ah, ela tem saia mesmo. Entendi, entendi. Saiazinha da Cassiopeia, então. Já é, vamos nessa. Já pegou quanto shiryu. Cara. Eu não... Eu peguei um só, até agora. Só que ninguém na live viu. Porque eu ocultei. Mas eu peguei, gente. Eu peguei na conta do inscrito, né? Naquela conta passada ali, eu peguei, mas... Não queria mostrar pra não dar inveja no pessoal, entendeu? Mas, né? O que aconteceu com o Shura. Meu nome, o Shurinha, pelo que parece, perdeu o buffzinho. É porque tá tudo bugado, entendeu? Então, sacomé. No chifre... Peraí, o quê? No cu... No cu do dragão, mano. Por que logo naquele lugar do dragão, mano? Nem sei onde é que fica... Olha o corpo desse dragão, mano. O cu da cobra é onde, mano? É lá pra baixo, né? Tipo, deve ser mais... Deve ser mais por aqui, ó. Vamos fingir que o cu... Caraca, mano. Confunde. Logo no cu do dragão, mano. Valeu, Capitão Levi. Muito obrigado pelo umzinho, meu nobre. Tamo junto. Terceiro dedo do dragão. Ih, o moleque tá um consagrado no dragão. Já é terceiro dedo. Deixa eu ver. Um, dois, três. A não ser que você comece daqui. Um, dois, três. Deve ser nesse aqui, então. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, meus nobres. Eu tô sentindo que é agora, cara. É agora. É agora! Meu nobre, tem tanto tempo que eu não me assusto desse jeito, cara. Quando vem no primeiro, viu? Caraca, mané. Meu senho. Caraca, meu nobre. Léo, consegue invocar na minha conta? Tem umas 70 gemas. Posso invocar também, Leandrinho? Só mandar aí, meu nobre. Que susto, mané. GM. Ah, é pra fazer referência que a gente tem que fazer logo o grande... Ah, faz sentido, faz sentido. Então, meio de... Hã? Meio de gêmeos? Vamos lá, então. Meio de gêmeos. Ó, a musiquinha. Lá, o que precisa pra passar o astral normal? Cara, dá pra passar com todos os personagens. Só que se você não quiser passar raiva... É só ter um Máscara e um Daedalus. Seja 60, né? Tranquilo. É... Um Afroditezinho. Tal, né? Aí, no último, pô... Aí, no último, você pode ter Milo ou Doku... Ou outros personagens aí, mas eu uso esses dois. Saori ou Shiryu. Kiki, Luna, Seiya e... Mais quem? Luna, Seiya e... Nashi, exatamente. Ou, sei lá, algum outro personagem que... É... Possa soltar uma habilidade que não cause dano no inimigo... E possa soltar ataque básico, entendeu? Vamos lá, comér. Joga no cabelo do unicórnio. Cabelo do... Já é... Cabelinho do unicórnio? Vamos ver. Parapã! Parapã! Aí mesmo, tem o cabelão mesmo. Olha que maneiro. Isso aqui não se chama Cristo? Um bagulho assim... Crina, sei lá. Olhou, sorriu. Mandioca no bombril. Que bosta, velho. Ai, caraca, valeu. Valeu, João. Muito obrigado pelos dois, meu nobre. Lau, lança na palma esquerda de Araya Shiki. Palma esquerda? Tranquilo. Quem quiser ter uma consagração assim pra gente gastar também, né? Em vez de você ficar competindo aí com o pessoal... Você pode doar dois em rino e a gente lança no que você quiser. Um do lado do outro, eu e tu. Na palma do... Pera aí. Na palma esquerda do Araya Shiki. Já é, meu nobre. Valeu, Lucas. Seja bem-vindo, meu nobre. Palma esquerda do Araya Shiki. Palma esquerda. Pera aí. Cara, eu sempre vou jogar no... Tipo, em relação ao personagem, tá, gente? Tipo assim, aqui a minha palma esquerda, obviamente, é esse lado aqui. Mas como do personagem, se a gente estivesse lá, ó... Seria aquela lá. Então vamos tacar aqui, já tá... Né? Sacou, mê? Dá nada não. Valeu, Otávio. Muito obrigado pelos dois... Meu nobre, eu acho que... Tu só esque... Tu só esqueceu de mandar qual era a constelação que tu queria, meu nobre. Aí, confusão. Garupa do Centauro. Gostei, gostei. Garupinha do Centauro. Vamos ver. Garupa do Centauro. Deixa eu ver. Tu adora... Tu adora cavalgar no Centauro. Entendi, entendi. Na garupinha dele. Vamos... Ih! Ó, tá lá, tá lá. Dario... Não, acho que não. É que eu não vi o nick do Victor. Será que ele tinha? Meu nobre, peraí. Ele já tinha? Ah, ele já tinha, meu nobre. Deixa eu ver essa parada aqui, a galera... Nossa, largou firme. Meu nobre? Neymor rindo, peraí. Deixa eu ver a parada que a galera tá falando que o Shura perdeu o buff dele. O Kiki também. Não. Não, meu nobre. Só... Tá normal, cara. A velocidade é de ar. Eu acho que era desse jeito, né? Valeu, Jorge. Tamo junto, meu nobre. Muito obrigado aí. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo aí a galera também que... Tá se inscrevendo também. Muito obrigado. Foi no ataque. Deixa eu ver. Na skillzinha dele. Que tinha aquela parada, né? Valeu, Otávio! Esqueci de falar mesmo. Deixa eu ver. Peraí. Tá normal. Ele ganhou esse buff aqui, né? De 75 mais 3 mil. Ou será que tá bugado no PVP? Aí tu não tá dando mais... Não dando ignorante. Bundinha da borboleta. Gostei, meu nobre. Bem da bundinha da borboleta. Ué. Deixa eu ver. Cara, eu acho... Eu acho que isso aqui é a bundinha dela. Não tenho certeza não. Porque eu não sou biólogo, né? E eu não conheço de borboletas. Então... Vamos lá, vamos lá. Ó. Ó. Meu nobre diferente. Não, meu nobre. Aí não, papai. Cara, não. Não, às vezes ele queria pra upar o Xion, né? Mas é que... Podia ser um Shiryu, cara. Os dois tem cabelo verde. Verde? É. Aí, ó. 25 frags agora. Ó. Tá lá, tá lá. Vou até pegar outro strabecer, meu nobre. Quando eu voltar vai ter um Shiryu na nossa tela. Tá aqui, tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Ó. Já pode pegar um Minus de Griffon? Então, vamos lá. Até pra galera ver, né? Que tá dando pra pegar na moral, ó. Caraca, mano. Que isso, meu nobre. Que isso, meu nobre. No peitoral do Deus Cris. Gostei, gostei. No peitoral do Pai Cris, né? Show. Deixa eu ver. Pai Cris. Cadê ele? Aqui, ó. Tacar bem no meio, ó. No osso, tá ligado? Vamos lá. Manda no Seneca. Eu mandei, mas não deu sorte, não, meu nobre. Infelizmente. Aí, não, né? Podia vir um Szinho pra consagrar agora no final, hein? Ó. Vem o S, pô. É princesa aí, ó. Ih, eu tô sentindo que é agora. É agora. Tá. Vem rindo, vem rindo. Vai vir rindo agora. Ó lá, ó, ó. Ó lá. Ó. Tá ali. Tá lá nas outras 10 gemas que a gente vai tacar agora. Relaxa. Vamos lá. Ló, você pegou a skin do Poseidon? Não, meu nobre. Porque eu peguei a do Xion. E mesmo se eu pudesse pegar a skin do Poseidon, talvez eu não pegaria porque eu já tenho a... Porque eu, né? Gastei 80 prato. Então, meu irmão. É, né? Então, talvez eu pegaria se ela viesse ali, só por causa do pavilhão. De resto, né? No umbigo do Araia. Gostei, gostei. No umbigo do Araia. Meu nobre, eu não vou mais ficar falando alto, não, meu nobre. Vou falar bem aqui, ó. Pertinho de vocês. E aí, meus nobres? Tranquilidades. Vou falar aqui, ó. É porque, sei lá, cara. Quando você fala baixo, dá a impressão que você tá meio desanimado. Sei lá, cara. Por mais que eu esteja 48 horas sem dormir, eu tô tranquilão, meu nobre. Eu tô tranquilão. Eu tô dando uns tiques às vezes, mas... Vamos nessa. Um biguinho, um biguinho. Vem comigo. A minha voz ficou sexy agora. Tu é, né? No chifre do Capricórnio, já. Ó, vai vir. Nas próximas dez. Confia em mim. Na coxa direita da Cassiopeia. Na coxa da Cassiopeia? Eu não tinha reparado na coxa da Cassiopeia. Na... Na coxa direita? Então é dessa. Tá, é dessa aqui, então. Eu vou lançar na coxa direita em relação... Tipo, a ela, tá ligado? Não a mim. Porque a direita em relação a mim seria aquela de lá. Tipo, seria essa aqui. Mas em relação a ela é essa daqui, então. Vamos lá, vamos vir rindo. Fica tranquilo? Fica sexy. É porque vocês estão acostumados a me ver berrando, né? Então... Tudo bem. Vou começar a ser mais controlado. Ó! Não, mané. Luder. Não, Luder. Para de jogar cachaça aqui, mané. Não, Luder. Não, confuso. Não, cara. Não, Luder. Ah, mané. Não, cara. Não. Não. Mas aí, deu uma consagração. Aí, quando consagra a gente taca mais 10, hein? Caraca, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos tacar mais 10 aqui. Porque consagrou, entendeu? Então, tipo assim... Não, sabe como é? Vamos ver. Vamos lançar mais 10, porque vai que, né? Nunca se sabe. Eu tenho que parar de acreditar na consagração, mané. A minha consagração deu um S, só não foi um S bom. É, mas... Pelo menos foi. Pelo... Né? Tá com voz de louco toda... Meu nobre. Meu nobre, mandem uma constelação que... Tipo, num lugar diferente que vocês nunca viram a gente tacar aqui nas lives. Só pra gente transceder. Eu vou juntar a gema pro gatinho. Vou juntar a gema pro gatinho. Vou juntar a gema pro gatinho. Fala lá, o gás também é 120 temporadas. Tá aí. Tranquilo, Victor. A gente pode gastar lá, meu nobre. Pézinho do sapo. Muito obrigado aí pela oportunidade, gente. De a gente tá gastando aqui. Né? Valeu, Gabriel. Muito obrigado pelo umzinho, mané. Tamo junto. Aqui, ó. No... No pé do sapo, né? Cadê? Estrela... Aqui, ó. Não, esse aqui. Estrela mágica terrana. Pézinho do sapo. Aqui, ó. Pézinho do sapo. Delícia. Sapa assado é mó bom. Vamos lá. Terceiro dedo do dragão. Já é, já é. Calma aí. Vamos lançar aqui rapidinho, né? Pra... Ah, senhor! Senhor! Não, mané! Não, cara. Não, às vezes ele não tinha. Meu nome, cadê o S, cara? Ele tinha já. Ah, meu senhor. Tem que abençoar, mãe. Não, cara. Tem que... Cadê? Meu nome, cadê o Shiryu, cara? Já veio dois S que podia ser o Shiryu. Cara, vocês... Vocês têm noção? Que sim... Peraí, cara. Isso é muito Confused Tonks. Vocês têm noção que o personagem do banner, ele tem o dobro de chance de ser convocado, mas veio um personagem que tem a chance normal de ser convocado. Duas vezes, tipo... Podia ser um Shiryu aqui. Podia. Podia, meu nobre. Bundinha do A... Bundinha de quem? Bundinha do Ares. Bundinha do Ares. Cadê o Ares? Ares, Ares... Aqui, ó. Bundinha do Ares. O Ares é tipo um... É tipo uma lontra, né? Uma lontra... Uma lontra meio... Bicho estranho, sei lá. Dobro de 0,1. Mas é o dobro. Exatamente. É de 0,1. É, mas é... Ah! Ah lá, mani! Não! Cara, cadê ele, mani? Cadê o Shiryu? Meu nome, não é possível, cara. Não é possível, mani. Cadê, mani? Cadê... Não, talvez ele não tinha também. Tipo, talvez, né? Quem sabe? Nunca, né? Nunca se sabe. Caraca, mani. Ah lá, Pandorinha, delícia. Olha esses olhos, mani. Olha esses olhos, mani. Na moral. Olha os meus, cara. Olha os dela. Olha os meus. Caraca, mani. Igualzinho. Delícia, delícia. Deixa eu ver se ele tinha... Pera... Já pensou se vem mais... Cara, tem muito tempo que eu não pego... Duplo S, né? Tem, tipo... Já faz uns 84 anos que não vem dois, tá ligado? É, tudo bem, né? Deixa eu ver. Ele já... Tinha? Raridade S... Aink Sexy. Dá nada, dá nada. Vamos lá, vamos lá. Tá precisando dormir. É, eu tô ligado, meu nome. Meu olho nem abre mais, ó. O olho só fica fechado com... É, dá nada, dá nada. No olhinho do camaleão. O olhinho do camaleão é uma parada diferente, hein? É, pode ser, pode ser. Vamos ver. O olhinho do camaleão. Vocês estão ligados que o camaleão... Ele é um bicho que ele consegue olhar pra todos os lados ao mesmo tempo, né? O olho dele, tipo assim... Um fica pra frente, outro fica pra trás, outro fica pro lado e todos pro... E ele fica olhando pra todos... É meio estranho, cara, mas... Sabe como é, né? Vamos ver. Eu juro... Ah, tá. Esse aqui é duelinho, né? Ó, ó, tá vindo. Mané, cadê? Meu nobre! Senhor! Já veio um monte de... Esse cara era só seu xerinho, meu nobre. Você vai querer que a gente gaste também as compensações e essas paradas? Me manda uma mensagenzinha lá no Instagram, se você estiver assistindo aí a livezinha. Se você vai querer que a gente gaste as compensações todas também, não sei o quê. Só falar comigo lá, só pra gente ter uma consagração. Taca na canela fina da grow. Já é, meu nobre. Vou tacar nessas... Nessas canelas aqui de macarrão, mané. Ó, cadê? Cadê grow? Cadê grow, grow? Ó, growzinho. Olha isso aqui, mané. S2 graveto. Caraca, mané. Muito... Meu Deus. Vamos lá, dá nada. É agora, eu acho que é agora. Eu acho que é agora. Confia em mim, confia em mim. É agora, é agora, é agora. Ó, ó. Ó. Ah, moleque! Diferente. Era só vir o Shiryu, maneiro. Ah, meu sexo. Ah não, na realidade esse aqui não é a conta do Victor, não. Pô, eu tô moscando. Pera aí. Alex. É o Alex, pô. Do Victor vai vir depois. Alex, se você estiver assistindo a livezinha aí, meu nobre. Fala comigo. É pra gente gastar compensação aqui também. Porque a gente tá na conta do Alex agora. Não da... Né? Do Victor é depois. Então, tipo... Sabe como é? Fala comigo. Se eu te... Pode gastar as compensações também? Tranquilo, meu nobre. Então, vamos... Vamos transceder na nossa própria existência aqui. Vamos lá. Deixa eu ver... Na garra direita do dragão. Caraca, mas como é que eu vou achar a garra direita do dragão? Pera aí. O dragão, ele é todo torto, tá ligado? Eu vou... Meu nobre. Eu vou fingir que essa garra aqui é a direita. Porque a cabeça dele tá assim, mas a mão tá... Ah, não. Essa aqui é a direita mesmo. É. De qualquer jeito vai ser a direita. Então, vamos lá. Eu tô achando que é agora, hein? Pode confiar em mim. Pode confiar. É agora. É agora. Vai vir um S. Mais um. Mais um. Olha aqui. Olha aqui. Vai vir mais um S. Nas próximas 10 gemas que a gente tacar vai vir um S, meu nobre. Confia em mim. Teta do virgem. Já é. Cadê, ó? Teta do virgem. Pô, nome feião, né? Teta. Tipo, caraca, feião. Parece vaca. Olha lá, ó. É agora, é agora. É o Shiryu, ó. Confia em mim. Confia em mim. Olha aqui. Para... Ó, tá lá. Tá lá. Ó. 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 Ah, moleque de novo não, manê. De novo não. Cara, ele é sozinho esse, menino. Caraca, manê. Não, meu nobre. Não, não. Ai, olha. Cadê o... Ai, cadê o Shiryu, senhor? Cadê... Pô, já veio 15 vezes, mano. Ai, filha. No casco do câncer, já é. No casco do câncer. Cadê? Coroa, boneão, capricórnio, possedão, flash. Cadê o câncer? Aqui, ó. Câncer. No casco. Bem no casco de tartaruga, ó. Vem. Vem, então. Prova que tu é um... Prova que tu é um camarão, meu nobre. Vamos nessa. Vai, vai. É agora. Shiryuzão. Shiryuzão. Ó, ó. Ó. Shiryu, shiryu. Vem, 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 vem. Na moral. Ó. Ah, moleque, diferente. Era pra vir o Shiryu, mané. Meu nobre, é a festa de S. Mas cadê o Shiryu, meu nobre? Não, cara. Não, não é... Não, não. Não, às vezes ele não tinha também, né? Não sei. Ele já tinha, será? Ah, meu nobre, não é possível. Ele... Não tinha. Tá, beleza. Pelo menos. Tá, tá. Show, show. Pelo menos não tinha. Então, né? Tranquilo. Tranquilinho, então. Vamos pegar lá a compensação, que a gente já gastou mais de 100, né? Então vamos lançar a braba aqui agora. É agora ou nunca, filho? Shiryu tá no rabo do lagarto. Botei fé, minha nobre. No rabo do lagarto. Minha nobre, eu botei fé, mas agora eu tô repensando... Acho que não, cara. Ah, eu acho que não, hein? Na moral, a minha... Minha consagração tá meio diferente, ó. Sei lá. Sei lá, cara, ó. Eu acho que não. Acho que não... Que susto, mano. Ó o Jailson ali, mano, de cabeça pra baixo. Eu falhei, minha nobre. Infelizmente, sacou, mano, né? Valeu, Charles, pelo doizinho. Se tu tivesse 200 gemas, como gastaria? Sabe em quem que eu lançaria? No Soneca, bem no olhinho aqui, ó. Vocês sabiam que a baleia tem dente? Eu não sabia não, meu nobre. Achei que ele era banguela igual a tua avó, mas... Vamos lá, vamos lá, ó. Ia lançar no Soneca rindo aqui, ó. Vem. Tá lá, tá lá, tá lá. Pode confiar em mim. Pode confiar em mim. Confia em mim, que é aqui. Tá lá, tá lá. Tá lá. Vem, meu nobre. Abençoa. Ó. Ó. Então, eu gastaria e não pegaria nada. Então, é. Nada fora do normal, né? Então, show. Lá, o duelinho. Já são 3 e 30. Meu nobre, vocês querem que a gente lance gemas ou vá pro duelo galáctico? Fala comigo. O cara, ele tá pedindo pra gente ir pro duelo, tipo, né? Tipo, confuso e distante. Saco, né? Não sei. Duelo, gema, 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 gema. A voz do povo é a voz de Deus. Então, vamos continuar nas gemas, meu nobre. A gente quase nunca gasta só quando vem banner novo, entendeu? Então, né? Sacomé. E agora, 3 in. Só pra dar aquela finalizada, ó. Bem aqui, ó. No peito do virgem, ó. No peito da virgem. Vem. Cara, a gente pegou quantos? Quantos S até agora? Eu juro que eu achei que tinha vindo, mas... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 S. Que delícia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 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 15 Legenda por Sônia Ruberti